E aí E aí E aí Começou os golpes já E aí E aí E aí E aí E aí Mês que vem não começa forma 1 E aí Ansioso velho E aí Eu tô tomando fumo de novo eu gostei Oi? Eu só quero ver o Hamilton tomando fumo de novo Eu gostei Não importa quem ganha pode ser o Leclerc pode ser o Sainz pode ser o Verstappen Pode ser a Alpine Importante é a Mercedes tomando fumo velho Muito áudio no coração Não já ganhou demais já Ele teve muito campeonato ali que Não era pra ele ter ganho velho Já ganhou demais já E aí Se tomar fumo do Russell Melhor ainda velho Aí eu quero ver o Choro dos Negar velho Ele tá descontivado Carapado Cara o Russell é um fenômeno velho Pra mim não seria Pra mim não seria nenhum absurdo velho O Russell ganha dele Ah esse é massa Eu acho que ele é um fenômeno Pra mim ele é mesmo Nível de Hamilton velho e que aí Só que ele é E aí o o o O o O que é isso? O que é isso? Essa coisa aqui é manso. O que é isso? 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 vai morto ah velho puta que pariu meu deus vai ver ô nego acabou juiz não ae boa bala de bala de beisebol do americano essa é massa que é difícil de ganhar boa acertou um gol aqui do outro lado deu uma bica obrigado pelo follow ai combate quase do rabo monstro hum é eu ganhei uma aqui hoje dessa vamo ver se eu dou a mesma sorte não é fácil de ganhar pra tirar seu dinheiro vai depender de de como vai ser a a o jeito da fase velho a variação mataram um mataram um mataram dois hum tem alguém sujo tá sujo com força é o tubarão né é o tubarão eita não lembra desse tubarão verde ai porcê vai garfar la E depois fala que eu tenho sorte, eu não preciso fazer nada Ah, eu vou fazer graças a Deus né Só esperando o animal cair no buraco O bicho tá se matando Valeu velho, muito obrigado que essa vitória foi muito difícil Eu me sacrifiquei demais pra ganhar essa Você pode chorar que não dá sorte Os animais mergulhando na lama pra dar vitória pro negro Graças a Deus Continue assim por favor